Chacha-chacha-chu-chacha Chacha-chacha-chacha Chacha-chacha-chacha Tchiu Toga tua mão, gabrinho Trota-me figuras Oh, amor Não me matar porque Fomos pressionados pela editora no sentido de fazer algo para procurar uma maior popularidade. O amor foi um bocado quase um pedido do produtor na altura. O António Pinho estava na nossa sala de ensaios e disse Vocês deviam fazer uma música assim fresca, não sei o que, não sei o que mais. E alguém, acho que deve ter sido o Paulo, deve ter começado. Começou assim, gostas disto? Começámos a fazer um jump, uns acordes, umas guitarras e não sei o que. E ele disse é isso mesmo. Foi conseguido em 23 minutos. Quando saímos do estúdio e tivemos aquele feeling, aquela sensação, isto pode ser um sucesso. Então Zé reage com raiva, eu não reage com raiva, eu reage com amor. Devido a nós termos sentido, digamos, injustiçados com o que nos tinha acontecido no primeiro álbum. De vista das coisas assim, pá, a partir do primeiro álbum tudo foi raiva, não é? Não é uma canção de raiva, é uma canção talvez de Somos capazes de construir uma canção que as pessoas querem trautear ou bater o pé. E a primeira vez que eu o vi fiquei realmente espantado porque não, tinha pouco também a ver com o LP, o LP anterior. E lembro-me perfeitamente de ter tido conversas, o PT disse, pá, nós vamos para o estúdio e para fazer uma canção para partir tudo. Para partir tudo no sentido, vamos fazer uma coisa que nunca foi feita, vamos fazer uma coisa com um som completamente novo. Houve ameaças anónimas, telefonemas estranhos, ameaças de vida, inclusive ao Rui Cunha, ao cantor, e houve assim um, pronto, um sentimento um bocado agressivo contra nós. E nós decidimos vingar, entre aspas, e dissemos, reunimos, né? E dissemos, pá, isto está mal, não temos concertos do TES para baixo, os organizadores não querem estar associados ao nosso nome, os lojistas também não, o que é que a gente vai fazer? É pá, só temos uma hipótese, fazer um êxito, arrebentar com isto tudo. O que terem chamado de fascistas, quer dizer, é assim, é sério, não é que não tivéssemos à espera de alguma celeuma, mas aquilo só, e não falarem da música. O grupo foi apelidado de fascista, neofascista, contra-revolucionário, tudo o que havia de nomes, pronto, que na altura toda a gente era bastante politizada. Alguns deles eu já conheço há mais de 35 anos. Eu não sei em que partido é que eles votam. Depois do 25 de abril, ser português, da maneira que nós achámos que era, porque era lembrar o nosso passado glorioso, lembrar a aventura, lembrar o romance, lembrar essa coisa toda, que isso era fascista. O próprio nome do grupo é um nome provocatório, irás do mar, é preciso coragem, e é bom que apoiamos pessoas com coragem, as pessoas baralharam tudo. Estávamos num período de pós-revolução ainda muito recente, e em que havia ainda muita canção política, chamemos-lhe assim. Uma canção era uma canção, uma arma era uma arma, já estavam sete, oito anos, já se podia evoluir. Não queríamos fazer parte dos países da cortina de ferro, mas também não queríamos voltar atrás ao salazarismo, não sei o quê. Porque a nossa geração viveu profundamente o convento fascista, digamos assim, em que nada era prometido, nem deixar crescer o cabelo. Recorrem a alguma iconografia que para muitos estaria conectada com a simbologia da propaganda do Antigo Regime. Ainda estávamos muito perto de 74, ainda havia fantasmas por perto, e por isso as coisas confundiram-se um pouco. O certo é que a imagem chamou atenção para a música. Fui completamente indiferente àquilo que se ia escrevendo e dizendo sobre os heróis do mar. No fundo, não era mais do que a invocação dos descobrimentos, e enfim, o orgulho de ser português, e parece que a palavra pátria naquela altura era mal vista. A Julio Isidro teve a coragem de nos levar ao que passei desalegos. Havia um plano B, porque o Julio Isidro apareceu dentro de uma banheira. Havia ali um receito, o que é que estes gás vêm aqui fazer, e entrava imediatamente o Julio Isidro como plano de corte a dizer qualquer coisa. Percebimos uma certa inquietação nos bastidores. Imaginemos até que nós até éramos qualquer coisa que nos andavam a chamar. Ser no Julio Isidro tínhamos logo de mostrar aquilo tudo, não é? Mais valia ficarmos aqui mais uns quantos anos a disseminar a nossa mensagem secreta. Mas nós também éramos um bocado provocadores, porque andávamos fardados no meio da rua com as fartas do primeiro disco. Quando íamos para a entrevista, os fardámos. E automaticamente tínhamos um ambiente à nossa volta, que não era muito simpático. Na própria rádio, quando nós nos virámos para trás, um locutor famoso, da altura, pôs uma cruz flástica no vidro do aquário. É que nem consigo perceber. É o que é? É o equipamento que tem um ar, ligeiramente, de paraquedista à mão. Lembro do António Sérgio, Descanso em Paz, que levar-nos à rádio para fazer uma entrevista, para desmistificar que nós não éramos fascistas. Foi uma cegada. Nós fomos à RTP do Porto e nos chamaram à parte para não usar as braçadeiras. Com as braçadeiras, não é? Eu sei nadar. Ah, não é braçadeiras, até umas bandeiras. Olharam para o estandarte e disseram que não dava para entrar com símbolos nazis. Bandeiras alemães. Também eram as bandeiras com lobos do teatro, do guarda-roupa paiva. Tive a Comissão de Trabalhadores, que fez logo uma reunião espontânea à entrada. Nós meteram-nos lá numa sala enquanto deliberavam. Aquilo parece que foi bastante aceso. Ninguém queria que a gente fizesse o programa. Mas depois lá, pronto, lá vem um representante dizer que sim, senhor, podíamos fazer, mas os estandartes chegavam à porta. Quando eles foram à febre de sábado de manhã, que era um programa de rádio feito em auditório, o NIMA estava completamente cheio. E, nesse dia, curiosamente, entraram alguns rapazes de camisa preta, voluntariamente, diria, infiltrados. E quando eles entraram em palco, houve alguns desses jovens que levantaram o braço de uma saudação muito pouco familiar ao programa e às pessoas que pensavam em liberdade. E, de casamento, o Rui dizia, vocês estão num sítio errado, não estão a perceber o que é que se está aqui a passar. Saem ou baixem os braços. Não consigo perceber nem sequer o contexto. Muitas vezes interrompíamos o concerto e pedíamos às pessoas para saírem. Se uma pessoa, se lhes apoiar e fazer salvações nazis nos concertos, se a gente soubesse, mandava-os logo tirar. O rock e o pop, feitos em Portugal, passaram sempre um pouco à margem das atenções. Era uma coisa muito engajada. Na altura, toda a gente parou para pensar o que é que isto quer dizer. Era pura diversão, mais um orgulho de ser português. Daí usarmos muitas expressões, saudade, pátria, etc. para aí fora, que muitas pessoas achavam aquilo um bocadinho ofensivo. Havia muita gente que nos apoiava e havia muita gente que nos odiava. Essa censura, digamos, aos Heróis de Mar, continuou durante muitos anos pela parte das pessoas que a tinham iniciado. Nós temos a certeza de que nós não tocávamos por causa da polémica que foi lançada pelo nosso inimigo de estimação, que é que foi o sequer o set. O Heróis de Mar, banda fascista, não lembro se aquilo era uma afirmação ou se tinha um ponto de interrogação, deixava dúvida. O grande empregador da altura dos concertos eram as câmaras municipais. Ou seja, na altura, as câmaras municipais eram mais ou menos todas da mesma cor política. Sabia quem é que eventualmente tinha engendrado este plano? Eu vim a saber a mim, mas não vou agora dizer, não vale a pena. Ai, este caminho é flor Cheio de sol No amor queríamos meter uma voz feminina a dobrar-me na primeira parte. A Nela Deiras nós já a conhecíamos e gostávamos muito do trabalho dela. Éramos fãs, não é? Gostávamos da voz dela, da atitude dela. A Nela Deiras cantou na banda do casaco da qual o António Pinho fez parte, como detrista e como elemento também da banda do casaco. O António Avelar Pinho, claro que me telefonou É, minha amiga, queres participar? Eles estão entusiasmados, eles também te querem. Eu gostei imenso do tema logo que ouvi, ouvi-o no estúdio. Aí eu disse, bem, isto tem qualquer coisa forte, é pop, mas ao mesmo tempo não é uma swing-up, não é uma pastilha elástica. O Cha-Cha-Chu-Chai nós já tínhamos começado a experimentar essas coisas, nós tínhamos muita mania da gritaria. É uma espécie de grito, de incentivo à dança. E no meio, na ponte, também há uma série de gritos que também não têm absolutamente nada a ver com o coração, mas o que aquilo é um pouquinho carinho dos heróis do mar. Se calhar tentar imitar o James Brown. A gritaria nunca mais acaba entre mim e o Paulo. É um improviso de estúdio, porque achávamos engraçado, é uma espécie do rapa que nós tínhamos direito. Era uma introdução de música, não sei, de música de trabalho, não é? Folk, um fúcle de cantos de trabalho que nós tínhamos nos concertos. Parecia um espetáculo e tudo que vinha à rede era peixe. Nós precisávamos trabalhar. Fazíamos 100 concertos por ano, 80, 100 concertos por ano. Quando começámos a tocar o amor ao vivo, naquela altura, era uma dinâmica completamente diferente. Não tínhamos a qualidade que há hoje. Mas o amor levou-nos a tocar, a ir tocar aos sítios mais inóspitos, que nós não estávamos à espera. À medida que o tempo ia passando, às 10, 11, meia-noite, uma, eu começava a ter voltagem mais próxima dos 220 volts que precisava porque começava a ter som da bateria e o que é que se passava. Só quando a RTP acabava é que devia-se tocar, porque senão nós andávamos com um espetáculo complicado, com luzes e imensas coisas, focos e fumos e isto e aquilo e outro, e aparelhagem e baterias eletrónicas e não sei o que. Portanto, precisávamos de muita energia. Não havia a cultura do videoclipo, não é? As pessoas nem conheciam qual era a atitude que deviam ter quando viam uma banda. Não percebiam se era dançar, se era olhar. Chegávamos lá, tínhamos um público que não fazia a menor ideia de quem éramos. Por que é que estávamos ali? Era surreal, não é? Era completamente surreal. Ficavam a olhar para nós como artistas de circo. Assim, de boca aberta, assim. Olharem para nós sem reação nenhuma. E tu ficas sempre a pensar será que não estão a gostar? Será que estão... É que nem percebias. Quando começámos, o único sítio que havia para tocar em Portugal era feiras. Nós íamos tocar às festas na aldeia, não é? E, portanto, está a criança, como está a teenager, como está o fã, a avó, o avô, a mãe, o tio. Aquela gente toda. E havia muita gente que estava ali de braços cruzados a olhar para nós, não é? Porque aquilo era... Tipo, tínhamos aterrado de Marte. Eu fui assistir a concertos dos Heróis do Mar e aquilo era muito poderoso. Vou pôr, entre aspas, uma atitude visceralmente guerreira, percebes? Eles entraram para o estúdio sabendo perfeitamente, tendo noção clara de que o tema teria uma versão curta, teria uma versão mais longa, teria misturas diferentes para discoteca, misturas diferentes para a rádio. As editoras evitavam sempre fazer porquê? Porque era muito caro e só tinha uma canção, não é? E eles diziam, ah, mas é ridículo um disco tão caro só com uma canção, como é que vamos vender isto? Porque o facto é que venderam 80 mil desse disco, desse Maxi, não é? O Maxi 5 é um formato inventado nos anos 70 para servir de DJs. Porque tinha muito melhor som, não é? Porque as historias do disco eram maiores e, portanto, o som era melhor para passar nas discotecas. Sempre punhamos um disco português numa discoteca, quer dizer, a diferença de som era tão grande que os DJs rejeitavam o tiro, não tinha força nenhuma. Não foi fácil fazer, porque a referência que havia era de um padrão já bastante elevado. Tecnicamente, para fazer o Maxi foi um drama muito grande e tudo aquilo era no tempo da tesoura, mistura final, fita analógica de as pistas, telefónica e cortada em diagonal pelo trabalho precioso do José Manuel Fortes. Que era fantástico a nível de edição. Era a única hipótese, faziam-se as cópias que eram necessárias para depois fazer as ligações. Ele era um técnico muito para a frente e muito preocupado com a aparelhagem outboard, que a gente chamava outboard, eram os pré-emplicadores, os compressores, todo aquele material que está fora da mesa de mistura, que é muito caro, que era caríssimo na altura, e que nós víamos nos estudos estrangeiros como é que se conseguia fazer aquele som, mas cá não havia dinheiro para comprar aquele outboard. Queríamos aventurar-nos pela primeira vez numa remistura. Fomos também muito rápidos a fazer o som, não nos deixavam fazer. Não estava a contar que eu desse uma versão noturna, porque a versão noturna é só comigo e eu achei muito bonito. é com esta remistura e uma delas conta com a voz na ladeira que os heróis do mar percebem que a noite é também um espaço para as suas canções. A versão de dub, que é o lado B, que é a remistura, já é assim, é uma coisa a brincar com, a tirar coisas, a meter coisas. A minha, de facto, era mais lunar, a forma como eles colocaram a voz e misturaram a voz. Já tinha mais progressão, tinham ferrinhos, tinham os pauliteiros de Miranda, tinham assim umas progressões. Os paulites, éramos nós ainda tanto a tentar ser portugueses. Os pauliteiros é uma coisa que aparece de lado nenhum, aparece ali, entre as montes, de lado nenhum, nem as roupas, nem os paulites, tocados, pedaços de madeira, tocados à mão. E, portanto, usámos como uma homenagem, não é? Em tudo o que podíamos ir buscar alguma ruralidade, nós éramos uns meninos da cidade, não é? É a preocupação que tivemos em fazer uma música com um princípio e um fim para DJ, em que ele pudesse vir de uma música anterior em cadear no amor e sair do amor em cadear na seguinte. Começámos a falar sobre ter um eixo, uma coisa de dança, uma coisa que fosse para as pistas de dança. E assim que nós tínhamos alguma coisa desse género, íamos direto só e tínhamos que ir ao sítio onde nós íamos dançar. Eu fui direitinho ao João e disse-lhe, olha, vai. Eu na altura era DJ, também um bocado empurrado pelo Pregal da Cunha e portanto tive acesso à música quase no imediato. Na altura não havia, eram cassetes, portanto eu acho que a primeira vez que passei o amor foi mesmo numa cassete porque ainda nem sequer havia o vinil. E foi muito engraçado e a reação das pessoas foi imediata. Eu dei-me naquela noite e toquei para aí três vezes a música. João Vasco gostou, não sei, mas depois aquilo que sabes que é assim uma epidemia, não é? Mas as pessoas acham que toda a gente gosta e toda a gente passava de norte a sul, era fantástico, era isso. Foi um grande momento para nós. Para mim o amor é particularmente marcante porque foi o primeiro grande hit de música e dança que nós tivemos em Portugal. O fotógrafo era o Paulo Mussolino, mostrou, fez a sugestão, ele tinha essa fotografia lá no seu portfólio, não é? Para mim são mãos universais, não é? São mãos, que é o mais importante. Quem são, não me interessa, mas são mãos. Teoricamente, aquilo era as mãos de uns namorados, mas não é. Há muito poucas pessoas que sabem isso. Aquilo era a mão de duas raparigas. Mas a história que eu sei, foi o Paulo que me contou, é que aquilo são as mãos da Paula, a namorada dele na altura, deitada na cama, e aquilo é uma posição estranha, mas é as mãos dela, numa posição estranha. Ela dormia assim. É uma capa graficamente incrível. Tirámos fotografias para a capa, que eram aquelas duas capas vermelhas, romanas, não sei quem, que eram fantásticas. Escolhemos, tem aquela coisa do vermelho e do amor e do coração, não é? Uma pessoa olha para o amontoado, com corpos masculinos e capas vermelhas, e aqui está uma espécie de uma versão estranhíssima do padrão do descobrimento. Eu tratei das fardas dos heróis do mar, tive sempre o trazo, o Rui também. ajudava. Eu e o Paulo éramos imagem. Leão todas as revistas, conheciam todas as modas, todos os costureiros, todas as bandas, quem vestia à banda A, quem vestia à banda B, sabiam de tudo. Houve uma entrevista na Rádio Comercial, dirigida ao Paulo Gonçalves, que lhe perguntaram, enfim, e tu para ler música, o que é que fazes? Ah, eu estou ligado aos trapos. Eu achei imensurado. Eu conheci o Paulo Pedro e ajudei um bocado, portanto, porque ele era o responsável, digamos, pelo visual da banda e veio lá com a Mostras de Tecidos ao meu atelier a contar o que eu achava desta cor, daquela cor. precisávamos de uma imagem, éramos artistas e estávamos a representar uma coisa. Desde a parte da imagem, que foi uma coisa que na altura foi altamente polémica, é a palavra mais correta, foi tudo pensado por eles, eles sabiam exatamente o que estavam a fazer. O perfil estético dos heróis estava em coerência com o produto que eles apresentavam, com o conteúdo musical. Foi a primeira banda portuguesa, eu acho, que se preocupou com o visual. Achamos que o vídeo foi apenas um complemento perfeito, ideal para a canção, que depois realmente as imagens vieram apenas e só acrescentaram ainda mais, dar-lhe ainda mais força e levantaram ainda mais polémica. Nós não estávamos a pensar fazer isto ou fazer aquilo, acho que as coisas apareceram, agora para os Jerónimos, Os Jerónimos, é óbvio. Se dar uma homenagem ao Camões, estamos a falar de clipes muito básicos, que eram feitos praticamente num dia, com poucos recursos e que vivem mais da nossa vestimenta do que propriamente e do cenário do que de grandes tecnologias. O que é que me lembro daquilo? Lembro-me que era novo e que estava um sol do caralho, estava bonito, o dia. Sempre que havia canções novas, havia uma farda novas. Eles foram inspirar-se em fatos também do século XVI, século XV, coisas medievais, para terem a... Eu lembro que eles tinham, em vez de botas, tinham umas caneleiras com o cabedal, nos séculos XV e XVI e século XIV, os homens usavam muito coletos. Era típico, muito português, até o século XX, eles aparecem com umas calças de quadrados, quadrados, com os cordões, que no fundo eram calças de pescadores da Nazaré e do pescador da Nazaré e um esqueleto sem pele. Já nem me lembro porque é que foi ali parar, porque achávamos que ficava bem e não tinha nenhuma camisa. Essas são das fardas que eu gosto mais porque realmente era confortável. Depois tinha uma boina basca que simbolizava o ativismo político, não é? Portanto, uma espécie de combate urbano, não é? Eu adoro boinas bascas, eu adoro chapéus, eu sempre gostei de chapéus e eu sempre gostei de sentir coisas na cabeça, não me perguntem porquê. Há umas imagens no clipe interessantes em que aparece cada um de nós com a mão no peito ao pé do VAT de Portugal, não é? De Luís Calmaís. Um gesto simbólico de amor, talvez, que eu sei como estava o coração. Era um quadro, um quadro, nós pensávamos muito em termos de quadros, especialmente o Rui Cunha. Não me lembro se fui eu que inventei essa imagem, essa imagem assim de belonging, não é? Mas sim, é possível, está na cara. Era muito jovem, fiquei muito impressionado por essas imagens, eu próprio, a vida inteira, não é? Eu acho que a bandeira virada ao contrário, espetada, espetada no solo, eu acho que é nitidamente um ponto de colunação. não sei se isso foi uma destas tentativas de mandar o pau com a bandeira e que ficou assim. Mais um quadro. Isso é mais um quadro. Já prevíamos o futuro, que a bandeira ia estar apenas para lá, não sei. A bandeira ao contrário, já sabe que é sinal de socorro, vai. O disco platina nasce precisamente da necessidade que a indústria encontrou e que nós, Poligrama, posamos essa questão à indústria, como é que vamos galardoar este disco? Porque este disco tem vários formatos, tem single, tem maxi single, podemos juntar os singles aos maxi singles, pode-se somar quanto maxi single, quantos singles vale. A dimensão do êxito realmente foi, ultrapassou o que estávamos à espera. Disco prata, disco de ouro, pois era disco platina e não havia disco de platina em Portugal. Portanto, foi o primeiro disco de platina a surgir e isso é incrível, é uma coisa que, sei lá, fica para a história. Mas um single sofria muito na altura com aquelas cassetes piratas das feiras que existiam, o Pedro chegou a fazer coleção disso e acho que devia ter para em michos, sei lá, 50 diferentes. Daqui na altura, também não havia o problema dos downloads que há agora, mas havia o problema da cassete pirata e de modo que eu lembro, perfeitamente, nós fazíamos muitos conceitos e eu tinha uma bruta coleção de cassetes piratas do amor, não sei, talvez com 30 capas diferentes. O amor permitiu-nos viver da música, ou seja, não só ser amadores, mas passámos a ser uma geração que se profissionalizou. aquilo não era uma coisa para nos lançar lá fora. Isso era um brinde, isso era uma coisa de um brinde, acho que foi na altura do rapto. Sua música tinha tudo a ver com o que estava nesse momento a acontecer noutros polos da invenção pop europeia. Era por isso natural que se pensasse que fosse possível um dia o sonho de fazer com que música pop portuguesa também discutasse lá fora. Havia expectativas da parte da editora e havia expectativas da parte do grupo. Havia uma esperança de que poderia haver uma internacionalização. Uma coisa é falar e compreender e outra coisa e outra coisa é cantar. O mercado inglês é um mercado muito especial e era o mercado mais complicado de conseguir furar e abrir. Aconteceu aquela esperança inesperada quando a França se entusiasmou e fica sempre algo mas será que pode acontecer alguma coisa? Mas acho que ninguém levou isso muito a sério. Em Portugal a história já era conhecida de Osirão de Mar mas em França não era e como eles consideravam a canção Amor o êxito fizeram introduzi-la como se fazia na altura no primeiro disco. Como os franceses tinham já essa coisa de fórumes ver e havia o concerto em França decidiram editar o álbum mas para editar o primeiro álbum que era o que eles gostavam acharam que era bom juntar o amor para ajudar também nas vendas. Nós éramos muito jovens e tínhamos como todos os jovens a ideia de que para já o que estávamos a fazer era muito importante que o Tomar não fosse pela grande importância que a gente lhe dava. Não sei se era os heróis do mar que estavam lá à frente ou se era Portugal que estava um bocadinho atrás. É engraçado ver as pessoas mais novas de agora saltarem para a pista e continuarem a dançar como dançaram há 30 anos. É uma maneira mais chique de dizer quero mais, não é? Quando chega o refrão as miúdas derretem-se porque aquilo é feito para elas. O amor deu muito e cortou muitas fronteiras e deu-nos muito dinheiro a ganhar e deu-nos muito trabalho. Mas também o amor desgraçou-nos de certa moda porque as pessoas estavam à espera de outro amor e de outro amor e de outro amor e de outro amor. Nós nunca fizámos uma carreira porque nós destruíamos o que tínhamos feito antes. Éramos cinco pessoas muito diferentes e ainda hoje somos completamente diferentes. Nem sei como é que nos juntámos para fazer aquele grupo. Quando acharam que o fito comum já não era do seu agrado foi cada um à sua vida. Case closed. Fora dos partidos fora do Estado fora da Igreja passámos uma mensagem de amor à pátria. Quando eu saio em Lisboa e passo um amor dá-me arrepios. O amor é daquelas que soa muito bem. Há mais mas é dessa que estamos a falar. nós rímos muito nós próprios. Não nos volávamos muito a sério. Nem me lembro. Eu me lembro não. Não me lembro também. Mais uma vez é possível. não me lembro mesmo. Não me lembro. Mas é uma capa... Isso eu não sei. Isso é tu que me estás a dizer. Não me lembro também. Deu. Eu posso dizer umas coisas mas não me lembro. Deve haver vários. Deve haver vários não me lembro. Possivelmente. Pois eu não tenho ideia sobre isso também. Desculpa. Deve haver vários